Bom, hoje é dia 26, eu acho, e hoje o dia tá bonito, lá fora é um sol, gostoso, eu vou dar uma volta em Chicago, patinando, vou mostrar pra vocês aqui a música, eu vou vir direto pra esse parque, chama Millenium Park, e aí depois eu vou atingir no Navy, um lugar muito bonito, aí eu vou patinar aqui, aqui atrás, e depois eu vou vir aqui, no zoológico, então o muro fica bem aqui, perto de tudo e vou, vou, estou aqui na avenida da escola, a escola fica ali atrás, fogo de chão aqui, aqui mais à frente, ali é alto mais, maquidólogos, na avenida, cachorro velho, maquidólogos ali, Eu estou na avenida Michigan, a Avenida Steel Park, de Taunton, New Michigan, um pouco de vento aqui, mas uma poupinha, cheguei no Millenium Park, e felizmente eu não posso ir lá com a gente, lá em cima, eu já assisti homem, E aí, eu estou na avenida, eu estou na avenida, além da polícia, eu acho um sol, eu acho um sol em baixo, é uma dessas, eu acho um bom prazer, sei lá em cima, eu acho um sol, eu vou na avenida, eu vou, do outro lado vou em frente até chegar no outro lado aqui é um dos parques veio pequenininhos, mas é um monte a andar de patins veio aqui a cidade, olha do outro lado aqui eu pego em minhas caixas e estou caindo a cor eu vou correr eu vou correr eu vou correr para a minha casa eu estou na frente de um living God é onde eu vou ficar é onde eu vou ficar aqui é onde ficaram o primeiro estádio ali eu acho que é o museu, mas eu vim aqui para o partido na rapa vamos descer aqui a cidade do fundo pegar um pouquinho de veloca uuuuuh 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 somente e aí Vamos lá! Bom, acabei de passear no Millennium Park, mas já que começou a dar chover, vou voltar pela cidade, lá é o Moody, lá é o Moody que chegou lá, então, na praia eu vou outro dia, tá bom? Tchau pra vocês aí, saudade de vocês do Moody. O chão aqui é bom demais, calçada, vou reto, os quatro pontos aí eu vi na Avenida, direto para a faculdade. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, smile. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tô batirando aqui, o arco tá chitado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tô no Lincoln Park. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.